o site cestine é confiável vale a pena é seguro tô dentro do reclama aqui vou trazer a pontuação para você ok para você tirar essa dúvida vou trazer o site de verificação confiável onde a gente vai verificar o rl segundo serasa tem muito site falso falso vou fazer fazer essa verificação né vou trazer o site oficial da cestine para você e se você decidir comprar no final do vídeo eu vou trazer cupom de desconto também da cestine para você economizar na sua mala na sua mochila tá galera primeira coisa deixa o like se inscreva no canal para aquela força força seja humilde né cara esse conteúdo da muito trabalho tem que pesquisar trazer para vocês editar então a gente trazer mais ajuda a muitas pessoas bacana pessoal primeira coisa que segundo segundo serasa a gente tem que ter como que eu posso dizer a atitude de verificar né o site que a gente tá comprando porque tem muito site falso ok então muita gente tá caindo em golpe aí acaba perdendo o dinheiro não recebe o produto e tem seu cartão de crédito ali clonado galera então isso é muito perigoso para isso galera eu vou passar para você a matéria do serasa aqui você pode estar lendo ela se você quiser eu já li mas o grande foco que eu gosto de fazer é verificar url eu vou lá no site que eu tô utilizando no caso da cestine vou copiar url pode ficar tranquilo que essa url verificada vou deixar o link na descrição no comentário fixado para você e também o cupom no qr code tá ok galera peguei a url vou no site confiável.com mando fazer verificação dentro dessa plataforma esse site o site faz a varredura completa dos ali do sistema né para ver se realmente é seguro e já saiu a análise primeiro garela garela a gente vê aqui é que tem o nome fantasia cnpj então isso é muito bom né perante o google tá popular eu acho isso interessante né então google disse que é popular no reclama é que tá com alta de 8 o tempo de registro de registro aqui é de 25 anos galera isso é muito tempo é uma é muito tempo é categoria domínio popular do brasil https e ssl está ativo que são um sistema de segurança no site ok então isso aqui traz uma segurança boa porém galera não sou de confiar somente uma plataforma vou lá dentro do reclame aqui trazer a nota para você galera galera tô aqui ó sete anos né de cadastro ea nota 8.1 de 10 então a cada dez pessoas galera 8.1 gostaram esse carro tá bem alta tá dentro do reclama que eu gostei ok então a nota muito boa pra mim até o reclama aqui fala reputação ótima bacana então no meu critério parece que a empresa e esse site que vou deixar o link pra você na descrição no comentário fixado aparentemente tá seguro tudo certinho tá entrando dentro aqui da cestina você vai escolher o produto mas não é bobo antes de você fazer isso você vai lá no site com cupom promocional.com resgatar seu cupom para você ter um desconto esse site tem três grandes vantagens você vai entrar em www.cupompromocional.com ou no qr code no link da descrição vai cair aqui vai colocar cestine beleza clicou no cestine aqui vai clicar em mostrar cupom o site vai fazer três coisas número um ele vai te mandar para a página oficial da cestine trazendo pra você uma segurança pra você não cair em páginas de spam isso é muito legal número dois ele te manda para a página sabe de que de ofertas galera olha que ofertas de 33% de desconto 30% 42% desconto galera tem muita oferta e promoção aqui dentro desse site então realmente vale a pena beleza então não te manda para a página principal te manda para a página de oferta que já é um cupom embutido e número 3 você volta para o site e o cupom está liberado ali já trazendo para você um desconto ainda maior galera tá aí ok dá pausa no vídeo anota esse cupom aí entra no site pega o cupom atualizado pode ser que isso aqui já inspirou beleza pessoal então basicamente é isso para você comprar na cestine ok de maneira rápido fácil o objetivo inseguro só te peço uma coisa se esse vídeo ajudou deixa o like se inscreva no canal para aquela força e coloca um comentário aí sobre a cestine para dar aquele engajamento gostoso até a próxima fui